Não me importa o que ela foi Pois só me interessa o que ela é Tenho a ela verdadeiro amor Eu sei que ela também me quer Não me importa que não escondei Amor sincero sempre é por ti Esperarei a primeira pedra De quem não tiver defeito Esta gente não sabe o que diz Não tem direito para julgar O coração é o livro da vida Que não proíbe ninguém amar Madalena foi pecadora Mas o amor recebeu e quis Não me importa o que ela foi Se no presente somos felizes Eu não juro a ninguém Reconheço que sou pecador Uma coisa tenho certeza Não é pecado ter amor Não me importa o passado dela E que fale do meu também O amor por Deus é sagrado Não é pecado amar ninguém